Olá, TV Correio! Hoje é segunda-feira, vamos aos ensaques do portal Correio de Carajás. Açaí paraense conquista o mercado árabe e se destaca na COP28. O fruto é produzido por cooperativas e associações ribeirinhas, beneficiado em Castanhal e exportado para a Ásia. Repatriados, mais um grupo de brasileiros chega de Gaza ao Brasil. A avião da FAB pousou em Brasília às 3h47, com 48 pessoas a bordo. E a Unifespa publica edital para a contratação de 24 professores. O edital visa o preenchimento de vagas em Marabá, São Féretes do Xingu, Rondon do Pará e Santana do Araguaia. Para ter acesso a essas e outras notícias, é só apontar a câmera do seu celular para o QR Code que aparece aqui ao lado. Uma ótima segunda-feira e até mais!